Salve, ó Francinesco, que do pé das fragas Guiados por São Francisco, comemoramos 10 anos de missão paroquial. Caríssimo povo de Deus, chegou a nossa tão esperada festa de São Francisco e este ano nos cobrimos de júbilo, pois celebramos 10 anos da criação da nossa paróquia. Motivados com tão grande comemoração, faremos a abertura da festa com a Grande Noite dos Franciscos neste dia 24 de setembro, terça-feira. A partir das 17 horas e 30 minutos, concentração na Pedra de São Francisco. Logo em seguida, carreata pelas ruas da cidade, com bênção dos carros e Santa Missa. Venha você, Francisco e Francisca, e una-se ao povo católico para participar desse momento de fé na vida de nossa comunidade. Festa de São Francisco em Baixio. Realização, paróquia de São Francisco das Chagas. Apoio, Prefeitura Municipal de Baixio. Gestão, ação com humanização. Cheio de amor, cheio de amor, as chagas trazem o Salvador.